A visita hoje é aqui na Vera Orsi, nessa loja maravilhosa, porque o Natal tá aí, né Vera? E a Vera já tá com as árvores de Natal, que aqui é o lugar que você encontra as árvores mais bonitas da cidade, com certeza. Me conta dessa amostra que você já montou. Olha, a gente tenta realmente fazer um belo Natal, assim como todo o restante do ano. Natal é primordial, são árvores, guirlandas, objetos de adorno, esse ano estamos com lanternas lindas, todas decoradas, cachecais. É uma ocasião muito especial. E as árvores aqui, o bacana é que a pessoa não tem tempo, você vai e monta a árvore, né? Você tem essa amostra aqui, pra ela saber mais ou menos o que ela pode criar. E aí ela decide, você vai lá, o gosto dela naturalmente, você vai lá e monta e deixa tudo pronto. Exatamente. Inclusive, fazemos montagens de árvores de anos anteriores, com algumas mudanças, se a pessoa quer ou mesmo a árvore muito grande tem que ser guardada, desmontada, com isso tem que remontar tudo novamente, engomar os lacinhos, colocar tudo no lugar. É super legal, fazemos esse serviço pra quem tem necessidade. E a renovação é importante até porque as tendências, elas estão na decoração também, né? Você estava meio falando das cores, tendência. As cores na decoração seguem as cores da moda. Então, o período que é azul, vai o azul, é o vermelho, vai o vermelho. Claro, Natal, o vermelho e o dourado são as cores predominantes. Mas, as cores da moda, como o marsala, tá usando, o rosa, o champanhe. Então, são coisas que deixam bem elegantes as árvores. Você viu essa árvore que a gente montou no champanhe esse ano, como ela está linda, tá? Temos uma bem vermelha, um vermelho bem vivo, mas temos uma marsala também. Então, são cores diferentes. Como o bronze é uma cor que está muito em moda, o cobre, montamos as árvores pequenas e arranjos também nessas tonalidades. Bom, você falou árvores pequenas. Então, essas árvores grandes ficam muito bonitas nas casas. Mas, aqui, a pessoa que tem uma clínica, a pessoa que tem uma empresa, pode vir e escolher uma árvore menor e elegante também, né? Para uma clínica chique, tudo de bom, né? Às vezes, o espaço é pequeno, que precisa até usar o próprio balcão para colocar uma árvore de Natal, uma guirlanda. Então, trabalhamos com tudo isso. A guirlanda, você monta ao gosto do cliente também? Sim, de repente, até árvore e guirlanda formando conjunto. Só uma guirlanda grande, de acordo com as tendências do consultório, do escritório, do local onde está. E que mais peças pode se usar numa decoração de Natal, em casa ou na clínica? Casteçais, objetos de adorno, como Papai Noel. Usa-se muito as lanternas também, que é um it de momento. Enfeitar espelhos fica muito bonito. Os festões que acompanham o espelho, escadas, os corrimões das escadas. Também é outra coisa que fica muito lindo. Bom, e lembrando, então, que aqui na Vera Orsi não é só Natal, né? Tem peças de decoração para você usar o ano inteiro, inclusive até pequenos móveis, né? Sim, trabalhamos com pequenos mobiliários. Trabalhamos com um número muito grande de quadros também. Inclusive, fizemos uma adequação da loja, que ficou muito bom. Quem tiver oportunidade, venha nos visitar e ver como está bacana o espaço. Vera, e Natal é tempo de presente, né? E aqui na loja Vera Orsi a gente encontra também presentes para o amigo secreto, para a mãe que gosta de decoração, para quem gosta de coisa bonita, enfim, para todo mundo ter bom gosto, né? Sim, temos alguns presentes religiosos para os católicos, algumas imagens e caixas com santos, com anjos. São peças bem bonitas, temos porta-retratos, aromas, né? Os aromatizadores, os difusores. E pequenas peças também, arranjo de flores pequenos, que ficam bem funcionais para essas ocasiões. Bom, e quem quer saber as novidades, também pode seguir as redes sociais, né Vera? Exatamente, estamos no Insta, você vai nos ver com muita novidade, todo dia tem postagens novas e várias por dia, não é apenas uma. Temos o Face e estamos aqui para atender a vocês. Obrigada, Vera. Eu é que agradeço, um beijo no coração de todos, que todos tenham um bom final de ano, um Natal maravilhoso, e que o ano que venha, venha repleto de saúde e de bons acontecimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho